O melhor lugar é esse vinho? Esse aqui Mingau Música 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 É isso aí galera, uma tampada no pedal aqui Olha o vídeo Tô achando que eu tô pronto sozinho Vamos fazer o painolinho vermelho Valeu hein Jack Vou pegar a subida pro paiolinho agora É isso aí Valeu, vou pegar a estrada agora Valeu É isso aí, estrada do paiolinho Chorreu bem aqui hein Olha aí Marca de enxorrada, buracada Igual nós Tá derrapando hein O Mingau Bom dia Tudo bom senhora Tá importante Tchau 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 Mingau Tchau 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 Tempo tá fechado hein Asfalto Aipapa do lado 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 Onde estava aquela zoeirada Agora o silêncio Aipapa do lado 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 galera que não encontra aqui, olhei de repente assim, pensei que eu encontrei até um avancinho quando chegou perto, fui ver aqui, quem é? Arthur, que brincadeira não, hein? só assim, pra gente se encontrar no pedal, né? se tivesse marcado, não dava certo não dava não, quase batendo na ponte ali, é, eu vi lá, eu vi um avancinho da vida ali, é, é isso aí, é isso aí, completando mais um pedalzinho, depois de escalar aqui o castelo, né, Arthur? é, vai dar 60 km aqui o pedal já tá indo pros 60, mas tá de bom tamanho, é importante, pra ter pedalado, né? e rapaz passar rápido, que o negócio ali tá perigoso não complica vamos ver o que que deu de altimetria, oi aí, 32 graus 815 de altitude agora com 700 acumulado tá bom deu pra girar bem o pé de vela, né? e é isso aí fui e é isso aí e é isso aí e é isso aí